Mulher, Senhor, não tens com o que tirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tão maior do que Jacó, nosso Pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Então, Jesus respondeu e disse, qualquer que beber desta água, tornará-te sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água viva, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Queridos, os irmãos podem ficar à vontade, amém? Queridos, nesta noite, eu quero estar trazendo esta palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes o homem prepara tudo, o homem é a preparação, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Amém. E de mim mesma, eu preparei algo, está até aqui, guardado? Eu preparei, eu. Mas quando eu sentei ali, o próprio Deus me deu a palavra para pregar nesta noite. Amém. Tem pessoas que falam assim, ah, Deus mudou. Irmão, Deus não muda nada, é nós que preparamos. Deus não muda nada, nós preparamos. Quando somos convidados para pregar, ficamos preocupados e preparamos muitas coisas. Mas o Senhor é quem dá a palavra final. Ele não muda. E como foi o Senhor que me deu esta palavra nesta noite? Eu quero falar aqui, que Deus, queridos, derruba muitas barreiras na vida do povo dEle. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele tinha que passar por Samaria para fazer a obra. Porque se for falar nesta noite de um grande missionário, esse foi o maior e é e que continuará sendo o maior missionário que tem e que nunca vai acabar. Ele vai continuar existindo. Jesus, Jesus, com a sua onisciência, ele senta no lugar exato para esperar os seus discípulos. Irmãos, o judeu não se comunicava com o samaritano. Mas eu disse que Jesus veio para quebrar essas barreiras. Jesus veio para jogar por terra. Todo eu do homem, louvado seja Deus. Havia uma contenda entre os judeus e os samaritano. Contendas antigas de muitos tempos. E Jesus tinha que passar por Samaria. Porque ele tinha uma obra a ser realizada ali em Samaria. Ele senta bem perto de um poço enquanto os seus discípulos vão comprar comida. E eu quero falar nesta noite que o homem carnal olha com os olhos carnais. Mas Jesus, o homem espiritual, olha com os seus olhos espirituais. E Jesus, ele sempre olhou desta maneira. Ele veio 100% homem e 100% Deus. Mas ele enxergava o oculto e o profundo de cada um. Aleluia! Aquela mulher era uma mulher humilhada. Aquela mulher, ela não andava junto com as outras mulheres. As mulheres pegavam água na parte da manhã. Pela manhã cedo, elas pegavam água. Esta mulher ia à ponte ao meio dia. Pela manhã, o sol era frio, não era tão quente. E essas mulheres pegavam água pela parte da manhã. Esta mulher, Samaritana, pegava água por volta do meio dia. Para não se encontrar com as outras mulheres. Porque ela era uma mulher excluída da sociedade. Pois era uma mulher pecadora. E diz a Bíblia Sagrada que foi por volta de meio dia. Que ela foi até a fonte pegar água. E quando ela chega na fonte, ela se encontra com um homem. Um homem que usava de compaixão com todos. Um homem que quando olhava, via o oculto, o profundo e o escondido. Um homem que tinha misericórdia. Esse homem era judeu. O samaritano não se comunicava com o judeu. E Jesus tenta puxar conversa com essa mulher. E ele com total sabedoria, ele pede água para aquela mulher. Mulher, dá-lhe de beber. Como podes? Um judeu não se comunica com o samaritano. E vem tu me pedir de beber? Ela não sabia, queridos, com quem que ela estava conversando. Ela nem imaginava que aquela pessoa que estava ali, ia mudar a sua vida por completo. Era excluída da sociedade. Ninguém dava nada por ela. Olhando para aquela mulher e viravam-se as costas. Mas Jesus, querido, aquilo que é mais desprezível, aquilo que a sociedade olha e despreza, aquilo que a sociedade não dá nada por ele, Jesus estende a mão e chama-se filho amado. Vem para os braços do Pai. Aleluia! 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 Ele é vaciado. Aleluia! Aleluia! Ele olha para a pessoa mais desprezível da terra. Aleluia! Ele olha para a pessoa que muitos não dão nada, julgam a sua aparência. E ele fala, vem para os meus braços. Aleluia! Foi assim que ele fez com esta mulher. Essa mulher, ela não tinha o costume da verdadeira adoração. Ela adorava, queridos, uma adoração superficial, uma adoração de aparência. Era uma adoração de costume. Porque, naquela época, o povo subia para Jerusalém para adorar, ou subia para os montes para adorar. Ela nem conhecia a verdadeira adoração. E, de repente, a verdadeira adoração se apresenta diante dela. Olha para ela. Ela tem uma conversa com ele. Mas eu sou samaritana. Você é um judeu. Eu não posso tirar água. Aí ela coloca ali, querido, uma desculpa. Ela inventa uma desculpa. A qual muitos seres humanos hoje têm inventado essa desculpa para Deus. Eu não posso dar de melhor para o Senhor. Eu não posso te adorar em espírito e em verdade. Porque eu tenho falha aqui. Eu tenho falha ali. Eu não posso me doar por completo para ti. Mas nesta noite, queridos e queridas, Deus procura uma adoração verdadeira. Deus procura o verdadeiro adorador, que adora a Ele em espírito e em verdade. Aleluia! Aleluia! Deus não te procura pela metade. Ele te procura por completo. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias água. Aleluia! Jesus! O poço é fundo. Vamos falar nesta noite do poço espiritual. Porque estamos acostumados a vir para a igreja. Estamos acostumados a entrar na igreja. Mas estamos perdendo o costume de entrar na verdadeira adoração diante de Deus. Aleluia! A água que aquela mulher tinha, irmão, para oferecer, era uma água que apenas matava a sede. Era uma água que só saciava a sede. Era uma água que todo ser humano precisa dela. O ser humano sem água não vive. Se o ser humano ficar dois dias sem tomar água, ele desidrata por completo. No terceiro dia, ele vende para o hospital tomar sono para reidratar o seu corpo. Jesus não estava apresentando uma água que apenas mata uma sede física. Ele estava apresentando uma água que mata a sede espiritual e ainda leva para a vida eterna. Amém! Aleluia! Quem está com sede nesta noite? Amém! Eu tenho que ter sede de tomar esta água. Aleluia! Mulher, se tu soubesse quem te pede de beber, tu lhe pedirias água. Eu preciso ter sede de uma verdadeira adoração ao meu Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero falar nesta noite, todos que beberam desta água, todos que chegaram a beber desta água, ele cada dia tem sede e sede e sede de entrar na presença de Deus. Amém! E aquele que bebe desta água tem que ter água para matar a sede de alguém. Alguém que chega para você e conta os seus problemas. Jesus te deu água, você é a fonte. Você, querido, é uma fonte porque ele disse que nós somos a sua semelhança. Você é uma fonte nesta noite. E se você é fonte, você tem que chegar para alguém oferecer esta água para matar a sede. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você, irmão, já bebeu desta água? Glória a Deus! Glória a Deus! Uma mulher desprezada pela sociedade. Uma mulher que muitos olhavam para ela, principalmente as mulheres daquela época e viravam-se às costas. Jesus, Jesus, quando ele se apresenta por aquela mulher, ele revela todos os seus segredos. Porque Jesus queria fazer uma transformação na vida daquela mulher. Queria mudar a sua vida. Ele queria mudar por completo a sua vida. Quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela não precisava mais ir ao meio-dia pegar água. Ela agora ia pela parte da manhã pegar água. Porque ela agora a sua vida, o seu caráter foi mudado. Amém! Quando nós aceitamos a Jesus, nós, queridos, não somos mais o mesmo. Nós mudamos. O nosso caráter agora é de honra. Nós não somos mais o mesmo. Nós mudamos e damos testemunho para todos aqueles que estão aí fora olhar para mim e olhar para você e ver Deus na minha vida e na sua vida. Aquela mulher fala para Jesus, Senhor, uns dizem que tem que adorar aqui neste monte. Outros dizem que tem que adorar em Jerusalém. Senhor, aonde há lugar para adorar? Jesus já estava profetizando estes tempos aqui hoje. Ele já estava profetizando este tempo hoje que eu e você estamos. E Ele disse chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão Pai em Espírito e em verdade. como eu posso adorar em Espírito e em verdade. Precisa ter renúncia de algumas coisas. Eu preciso mudar de muita mudar a minha vida por completo. Eu preciso, querido, mostrar o meu caráter de cristão verdadeiro porque você, irmão, é um gatão de visita de Jesus na terra. Aonde você chegar você é o testemunho de Cristo. Você é a testemunha do Senhor. Aquela mulher quando a vida dela mudou por completo ela virou uma missionária. Uma missionária que muitos olhavam antes e não davam nada por ela. mas ela mudou queridos e ela mais do que depressa correu ao encontro dos outros para anunciar Jesus. Aleluia! Você tem anunciado Jesus no seu trabalho? Você tem anunciado Jesus na sua desinância? Você tem falado de Jesus aonde você tem pisado o seu pé? Ou você traz a Bíblia escondida para ninguém saber que você é crente? Eu quero nesta noite te apresentar uma fonte e esta fonte não é uma fonte que seca é uma fonte que jorra água para a vida eterna. Todos que beberam desta água tem sede e tem vontade de estar na presença do mestre. Sabe o que está acontecendo irmãos? Nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão levando a casa de Deus como algo ritual. Ou eu tenho que ir para a igreja. Não, irmão. Você tem que sair da sua casa dizendo eu vou adorar a Jesus. Eu vou adorar o mestre. Porque grandes coisas ele tem feito por mim. E se ele não fez nada ainda eu continuo adorando a ele porque ele é poderoso ser meu melhor. Ele muda caráter, ele muda, ele muda situações adversas, ele muda vidas dentro da sua casa que você olha e pensa que não tem mais jeito. Ele muda. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele fala para aquela mulher vós adorais o que não sabe. Você sabe quem você está adorando nesta noite, irmão? Você sabe o que você veio fazer aqui nesta noite? Você sabe o que aconteceu? Quem te trouxe neste lugar? Você tem certeza que você está adorando o mestre em espírito e em verdade? Porque adorar o mestre querido não é apenas quando tudo vai bem na minha vida. Adorar o mestre é quando as coisas ainda que não aconteçam mas eu creio que vai acontecer eu continuo adorando o mestre. Aleluia. Adorar o mestre não é em troca de alguma coisa meus irmãos mas adorar o mestre é porque ele nos deu a salvação e ele é maravilhoso. Ele é o que que ele é na tua vida. quando Deus levantou Moisés Moisés se preocupou ele disse Senhor o que que eu vou falar para faraó como eu vou falar para faraó aí o Senhor falou para Moisés Moisés não diga nada diga apenas que o eu sou te enviou eu sou o que que ele é na tua vida eu sou que saras ferida eu sou que muda o cativeiro eu sou que restaura o casamento eu sou que tira os filhos da droga eu sou o que cura eu sou o que tira da depressão eu sou aquele que coloca o amor no teu coração não o amor fingido o amor verdadeiro o que que ele é para você a única palavra que Deus fala para Moisés não diga nada diga apenas que o eu sou que enviou eu sou que muda o querido eu sou que transformo e ele mudou a vida daquela mulher e não é diferente nesta noite quantos acreditam que ele pode mudar a tua história ele está aqui nesta noite meus amados para mudar a história de quem chegou e falou para ele aos seus olhos carnais você pode achar que nada vai acontecer na tua vida mas ele é poderoso e ele pode mudar a tua história e te dá uma nova vida e uma nova esperança a esperança daquela mulher tinha acabado ali a esperança daquela mulher era viver fugindo das outras mulheres porque era uma mulher humilhada a esperança daquela mulher não existia nada mas chegou um que renovou as suas esperanças chegou um que restaurou a sua vida mudou seu cativeiro e disse filha hoje não precisa se esconder levanta vai para a vizinhança e diga que eu mudo eu transformo e eu liberto louvado seja o nome do senhor você sabe com quem você está falando você não está falando quando você dobra o teu joelho na escalada no teu particular com ele você não está falando querido apenas com o advogado da terra você não está falando com o prefeito da terra você não está falando com ninguém da terra você está falando com os advogados dos advogados você está falando com o poderoso que muda a situação seja qual for o problema mas tem que acreditar tem que ter renúncia tem que mudar queridos mudar o que você sabe o que você precisa mudar na tua vida para que ele venha escutar a tua oração quando Jesus chega na vida de uma pessoa ele muda ele não é mais o mesmo se você não mudou ainda porque Jesus não chegou até você você não deu espaço para ele porque quando ele chega quem adulterava não adulterava mais quando ele chega quem fornicava não fornica mais quando ele chega quem pecava oculta não peca mais quando ele chega tudo muda a sua identidade não é mais a identidade do passado a sua identidade agora não é mais uma identidade suja é uma identidade limpa para a sociedade olhar para você e ver que verdadeiramente você é essa mulher ela tomou a água que Jesus deu aquela mulher é uma mulher tão envergonhada que ela disse para Jesus Senhor dá-me dessa água para que eu não volte mais aqui aí sabe o que eu acho interessante irmãos é que Jesus olhando para ela disse eu te dou dessa água mas você vai voltar aqui para mostrar que eu mudo caráter aleluia você vai voltar aqui para mostrar que no meio de uma sociedade você ainda vai ser bem-vinda Senhor dá-me dessa água para que eu não seja mais envergonhada dá-me dessa água para que as mulheres dessa região olhem para mim com olhos diferentes Jesus disse eu te dou dessa água mas essa água ela vai trazer mudança não só mudança espiritual mas mudança de caráter essa água vai mudar a tua vida a sociedade vai te ver mas não vai te ver mais com os olhos carnais mas vai ver mudança e nós quem vem para Jesus não volta mais da mesma forma ele muda por completo porque Jesus muda sabe que eu estou falando que Jesus muda porque ele mudou a minha vida quem está falando aqui com você é uma ex-alcoólatra ele mudou um dia eu cansei daquela vida um dia eu pedi mudança e hoje eu estou aqui sendo missionária pregando a palavra de Deus amém aleluia sabe quem não muda irmãos quem não tem atitude porque mudança tem que ter renúncia e tem que tomar uma atitude na vida tem que falar eu quero mudar eu preciso mudar louvado seja o nome do Senhor aleluia Jesus ela adorava superficialmente o que os outros falavam Jesus irmãos ele não quer uma adoração superficial ele não quer uma adoração que sai da boca para fora ele quer uma adoração que sai do coração ele quer uma adoração verdadeira uma adoração que sai de dentro da alma uma adoração queridos que chegue ao trono da glória aleluia não é simplesmente uma adoração superficial mas uma adoração verdadeira e todos aqueles que encontram com o mestre a adoração dele muda ele não adora mais o que os outros falam para ele adorar ele adora porque ele conhece Jesus de perto amém aleluia louvado seja Deus glória a Deus conhecer Jesus de perto é maravilhoso conhecer Jesus de perto é renunciar o seu próprio eu é renunciar tudo aquilo que está em primeiro lugar na sua vida conhecer Jesus de perto tem que ter mudança e ele nos convida nesta noite para conhecê-lo de perto louvado seja o nome do Senhor aleluia havia uma promessa de Jesus vir na terra aquela mulher não conhecia mas a partir do momento em que ela conheceu o mestre ela mudou e nós temos que ser dessa maneira eu preciso mudar aleluia eu preciso de mudança você precisa de mudança precisamos ter um encontro com Jesus de perto não simplesmente porque as pessoas falam mas porque eu preciso encontrar com ele amém igreja essa é a palavra que o Senhor me deu nesta noite adorar a ele em espírito e em verdade amém 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 adorar o Senhor colocar o Senhor em primeiro plano da minha vida põe ele em primeiro lugar deixa que as demais coisas ele vai acrescentar na tua vida as demais coisas ele vai mudando as demais coisas vai vindo é consequência daquilo que ele prometeu para mim e para você e tudo que ele prometeu não vai cair por terra se ele prometeu ele é fiel para cumprir aleluia 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 a promessa de Deus não é só para um queridos a promessa de Deus é para todos que se põe de pé na sua presença a promessa de Deus é para aqueles que renunciem ao pecado e fala a eles minha quinta aleluia não vamos servir a Deus em troca de alguma coisa mas vamos servir a Deus pela nossa salvação porque já foi paga ele já pagou um preço que eu e você não poderia pagar foi paga um preço que dinheiro nenhum paga mas ele já pagou pela minha vida e pela tua vida louvado seja Deus eu tenho 10 minutos eu quero nesta noite convidar algumas pessoas que Deus me revelou neste lugar para vir até aqui a frente eu vou te apontar porque eu não conheço ninguém aqui e você vai vir até aqui a frente louvado seja Deus este irmão de jaqueta preta isso aqui aqui ó o irmão aqui esse de cá é o irmão que assinou pra mim não, o de cá você está de óculos olhou para um lado olhou para o outro isso é o irmão lá você está com dúvida meu amado o outro eu não posso é o de trás isso isso para pode vir vem até aqui eu quero convidar você minha irmã para vir até aqui amém aleluia aleluia Jesus Deus te toda glória aleluia irmãos eu só aponto e convido para vir aquele que Deus me revela tá só o que Deus me revelar isso irmão vai ficando aqui a nossa irmã que está do lado desse senhor a irmã aqui a senhora aqui isso isso glória a Deus aleluia 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 irmãos ligue no céu aleluia ligue no céu aleluia Jesus porque quando nós ligamos o nosso pensamento até Deus fica fácil para ele trabalhar verdade não vamos ser curiosos mas vamos deixar o senhor trabalhar aleluia aleluia Jesus meu Deus grande Deus tem uma irmã lá atrás no último banco de olhos fechados de óculos isso eu vou chamar todo mundo aleluia aleluia este irmão que está do lado dessa irmã olhando para mim que é isso você olhou para o lado lá atrás isso você que tem um isso eu quero falar também para o grupo de jovens se dedique mais se dedique mais porque Deus mostrava para mim na hora de vocês virem para o ensaio é uma luta muito grande uma guerra espiritual alguns de vocês parece que as forças se acabam você consegue não todos mas alguns e o Senhor fala se dedique mais porque vocês podem fazer isso Deus achou graça e Ele colocou este talento na mão de vocês porque vocês são capazes para ver isso renuncie tudo que vier até vocês porque vale a pena ser fiel a Deus essa irmã está do lado olhando para mim olha assim com a tua mão isso você deu um sorriso fica mais fácil para identificar isso vem até aqui a igreja tem os nomes amém amém glória a Deus glória a Deus aleluia 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 batalha travada é nessa terra batalha travada é nessa terra mas Ele te dá força para você ver assim aleluia só Deus sabe a luta para chegar até aqui tem dia que o inferno se levanta para tentar impedir os propósitos de Deus tem dia que você senta aqui quando você chegou cheguei Jesus cheguei não tem sido fácil mas o meu Deus manda te dizer nessa noite Ele é a tua fortaleza amém aleluia Ele é quem te sustenta se não fosse a mão dEle você não teria força porque cada dia que se passa está ficando mais estreito para você mas nesta noite minha amada o meu Deus manda te dizer que Ele é a tua fortaleza aleluia aleluia Ele é a tua fortaleza Deus vai entrar dentro de um propósito de uma pessoa que você tem apresentado nas mãos do Senhor é para a glória de Deus tudo que esta pessoa tem feito diz o meu Deus que tem contemplado aleluia e manda te dizer o meu Senhor que a tua oração chegou ao trono aleluia e Ele manda te dizer mulher que Ele vai fazer uma restauração muito linda o nome dEle vai ser glorificado aleluia aleluia minha irmã o inimigo tem tentado lançar uma depressão forte na tua vida mas assim diz o Senhor nessa noite que todos os laços angustiosos que tem te cercado está caindo por terra amém aleluia tem dia que você não tem vontade de sair da sua casa aleluia tem dia mulher que tu não tem força para levantar para levantar da cama mas diz o meu Senhor nesta noite que Ele está jogando por terra todos os laços depressivos do maligno restaurando a tua força física e as tuas forças de espírito amém aleluia quantas decepções tem vindo para ti impedir caminhar para a casa de Deus cada dia é uma pior do que a outra é verdade? aleluia amanhose porque o meu Deus vai levantar a tua vida pela visão espiritual de Deus eu vejo você deitada na tua cama sem força para levantar e meu Deus nesta noite está te dando força amanhã assim diz o Senhor notarás uma grande diferença amém aleluia aleluia Deus Deus vai mudar algo na tua vida porque é necessário ele mudar estás entendendo? é necessário e você vai ver a mudança de Deus na tua vida em todas as áreas Deus vai mudar principalmente na área financeira ele vai fazer uma mudança por esses dias diz o meu Deus que algo aconteceu para atrapalhar os projetos por esses dias você voltou para a sua casa muito preocupado mas diz o meu Deus nesta noite para ti ele vai tirar todo este embaraço que está sobre a tua vida mas é necessário também entrar no particular por Deus porque está no meu existe situações em nossas vidas que acontece permissão de Deus para nós descermos e você sabe que se não fosse Deus você nem vivo estava mais até pessoas armadas já procurou tirar a tua vida aleluia mas o meu Deus é o teu guarda fiel ele guardou porque ele tinha projetos aleluia você crê ele tem um projeto muito grande na tua vida amém vamos orar depois eu falo com você meu irmão aqui irmão passou meu horário depois eu falo amém vamos orar a igreja do Senhor estenda a sua mão para cá nesta noite irmãos Deus é poderoso para saudar os teus corações aleluia Senhor meu Deus e meu Pai Senhor eu sou grato a ti porque a sua misericórdia dura para sempre Deus ele faz as pessoas Senhor eu tenho certeza Pai que eles vão notar uma diferença muito grande porque o Senhor é aquele que muda cativeiro Pai o Senhor é aquele que muda situações adversas e eu sei que o Senhor nesta noite está restaurando o Senhor esta noite está mudando o Senhor situações adversas na vida de pessoas neste lugar Deus vai voltando aí aonde vai eu não posso ir o Senhor pode meu Deus eu peço a ti nesta noite entra com providência e dê vitória para a glória do teu nome é que eu te peço a Deus e te agradeço em nome de Jesus amém 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 me procuram depois eu quero agradecer esta oportunidade e quero dizer para você igreja do Senhor seja mais sensível ao Espírito Santo amém porque quando somos sensíveis ao Espírito Santo de Deus muitas coisas mudam em nossas vidas amém que Deus abençoe em nome de Jesus amém 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 amém